Música Ano passado nós já estivemos aqui em Eagles E dessa vez passamos novamente na Secretaria de Informações Turísticas Eles são super equipados, tem muitas opções de mapas também E hoje vamos seguir um outro caminho diferente Sempre iniciamos os nossos passeios pelos centros das cidades E depois vamos saindo em direção às montanhas Música Aqui no meio da montanha Eles também montaram o sistema Kneipp Que é um sistema criado por um alemão no século XIX Comprovado cientificamente É um sistema muito interessante para melhoria da circulação Benefícios na articulação também Para o pessoal que pratica esportes Então eles utilizam muito isso aqui E claro que nós iremos fazer também Nós ou você, Fê? Porque o negócio é gelado aí Eu acho que você tem que fazer Lá em Innsbruck A Elisa ficou 0,7 segundos Então tem que ficar mais Eles recomendam de 30 a 40 segundos Eu até gosto de ficar um pouquinho mais O ideal é entrar com o corpo bem quente ali E sensacional Porque é um método muito natural E é totalmente gratuito Olha que legal Vamos lá? Então a água é extremamente gelada Passa até do limite do gelado Mais gelada que o próprio gelo Podemos colocar assim E faz parte de todo esse processo Também Essas pedras O terreno um pouco mais dificultoso Onde mexe muito com a sola do nosso pé Tudo isso faz parte do processo Eu acho bom Vem, Elisa O tempo todo a água correndo também Essas águas de Innsbruck São conhecidas pela qualidade Pela altíssima qualidade Então A gente está fazendo tudo isso Em uma água pura Limpíssima Nossa E ela é hipergelada É muito gelada Nossa, mas é muito interessante, né? É, gostou agora? Essas pedras Gostou ou não gostou? É muito gelada Eu acho que eu não vou conseguir Não, é muito gelada É pra vocês verem Não é pra qualquer um não Ó A Elisa não aguentou ficar Dez segundos Mas sabe o que eu acho? Que você deve se aquecer Vamos ver Faz diferença Faz diferença, né? Não aguentou, gente Não é fácil Como que você aguenta? Eu tô parando Bom, eu acho que é um método Muito interessante Mas pra poucos Eu não consigo É a segunda vez que eu tento É muito difícil pra mim Mesmo aquecendo antes É um gelado assim Que vai na alma É um fardo, né, Elisa? Você ia falar isso E me dá mais agonia Sabendo que você está aí dentro Há tanto tempo Bom, pessoal Acho que eu sou meio urso Da montanha mesmo Isso não é tudo, não Essa é uma parte do processo Porque agora eu vou mostrar A outra parte pra vocês Essa é a vantagem De ter um pouco mais de gordura No corpo, né? Alguma coisa serve É uma bacia um pouco menor Também a água sempre correndo E a ideia é que você fique De 15 a 20 segundos Interessante também Hoje eu tô com uma dor Aqui no braço Um mau jeito De vez em quando Eu tenho um certo probleminha aqui Nessa movimentação Eu vou fazer contra o braço Essa movimentação pra mim Às vezes me pega Acho que esse tratamento Vai me ajudar muito Ver o acalhar O nosso passeio hoje aqui Como que é a sensação? A sensação é que o braço congelou Essa é a sensação É bem esse o braço Que eu tô com a dor Então eu vou Aqui eles não fazem mandinga não Não adianta Só fazer oração Tem que fazer alguma ação E os caras estudam cientificamente Os processos Terra de estudiosos Pesquisadores Sentir O braço praticamente congelou Passou uns 20 segundos já, Elisa? Com certeza Já extrapolou Eu vou trocar de braço Olha que ridículo Duas cores Muito sol Se eu não soubesse Que isso aqui faz bem Eu não faria isso De jeito nenhum Porque não tem sentido Simplesmente A sensação é de congelamento Divertido mesmo Vai ser filmar A Elisa Fazendo esse processo Eu não tenho graça A Elisa vai fazer Ai, ui, não sei o que Vamos ver Depois eu vou repetir o processo Agora eu vou esperar a Elisa Mais, mais, mais Pode pregar Ai, 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 ai Esse é o seu limite É? Ah, que dor Foram 5 segundos Uh, não dá Ai, 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 ai O senhor Knaip Não vai ficar feliz com você Nossa, desculpa aí Senhor Knaip Mas é impossível Nossa Então a Elisa foi para a segunda tentativa Ficou um pouco mais agora Quase uns 10 segundos É? Ah Ah, estou melhorando Mas você se sente bem assim Depois que sai? Sinto, não É um alívio É muito interessante Enfia a cabeça aí, Elisa Nossa Você quer me matar, né? Vou ter mais uma rodada, gente Existem algumas diferenças O caminho de montanha É um caminho bem íngreme Que você tem um desnível Muito pronunciado E o caminho na Malga É um caminho entre Essas plantações É um caminho mais brando Por exemplo, aqui nós estamos Bem no pé de uma montanha E também temos todo um caminho Pela Malga por aqui Então Alô É muito gostoso Porque nós vamos encontrando Algumas pessoas que estão fazendo Tracking Ou hiking Mas também pessoas que estão Simplesmente passeando Com os seus cachorros E nós já andamos naquela montanha Nós já fomos naquela montanha No ano passado Se você ainda não viu o nosso passeio É só clicar aqui em cima E os estábulos ficam bem ao lado Das casas residenciais Em plena harmonia Música 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 A CIDADE NO BRASIL De uma igreja para outra, de uma cidade para outra, lá de Eagles até Cistrans, vocês estão vendo aí. Um parceiro até mais terapêutico, recheado de belezas, como sempre. Muito obrigado a todos que assistiram. Filen Dank. A CIDADE NO BRASIL